Love in Contracts, que é drama comédia romântica de 2022 com 16 episódios, estrelado por Park Myung, Go-gyun-pyo e Kim Jae-young. O drama conta a história de Choi Sa-un, Park Myung, que é uma mulher atraente com talento e muito charme. Ela foi criada desde criança para ser a noiva perfeita do filho mais velho de um chibau. Mas ela preferiu descartar tudo isso e abrir sua empresa. Agora ela trabalha como mestre de casamento por contrário. Seu trabalho é ajudar seus clientes a terem uma vida perfeita de solteiro, fingindo um casamento. Ela se transforma para cada um de seus clientes que precisam de parceiros para levar encontros de casais, reuniões escolares, reuniões familiares e até reuniões de trabalho. Depois de cumprir sua meta, ela decide então fechar sua empresa. Mas é algo que se torna difícil de fazer, pois ela tem um cliente exclusivo chamado Jun Ji-ho, que está em um contrato de casamento com ela há 5 anos, sendo executada as segundas, quartas e sextas-feiras da semana. E ela não consegue reunir coragem para encerrar o contrato. Jun Ji-ho é um homem misterioso e solitário. Além da razão que, por trás de seu contrato de casamento ser um segredo, Jun Ji-ho é um personagem misterioso cuja ocupação, hobbies e personalidade também estão envoltas em mistério. Sem nem perceber, ela acaba arrumando um novo cliente, Kan Han-ji, um ator muito popular e herdeiro rico, como o filho mais novo da família. Ela acaba fazendo um contrato de casamento com ele nas terças, quintas e sábado e ele causará uma grande tempestade no coração dela. Agora, Choi Sa-un se vê envolvida com seus dois clientes e se encontra em um triângulo amoroso.